Parou. Oi! Ih! De óculos, né? Agora eu tô velha, né? Tá pegando pra todo mundo, né? Já começou pegando no meu pé, né? Obrigada. É que é isso. Eu cheguei. Tem como botar um pouquinho mais perto de você esse celular? Tá bonito com o carro atrás também, mas é que eu quero ver um pouquinho mais o seu rosto. Pedro! Pedro, Pedro. Quer botar mais o celular pra trás? Um pouquinho mais pra perto do rosto dele, Pedro. O Nelson... Nelson Piquinha entrando no Instagram do Pedro, porque ele já de cara já me disse Ah, não, tem Instagram! Não tem. Não tem, graças a Deus. Melhorou? Perfeito. Bom. Ô, Nelson, como é que tá sendo a quarentena aí? Tá tranquilão? Beleza. É? Tá conseguindo... Tá conseguindo... O que você faz pra se desanuviar a cabeça? Mexe nos carros? Faço o tempo todo a minha garagem. Tem uma Kombi especial aí que eu soube. Tem? Aqui é tudo especial. Mas não tem uma Kombi toda mexida com o motor? Pra fazer a arrancada aí, eu já ouvi falar que... Não, arrancada não. É pra andar mesmo. Pra andar. É um motor bastante forte. Que motor que você botou nessa Kombi? É um motor quatro cilindros. É um motor que já dá água, turbo, com 400 cavalos. Que beleza, né? Só pra dar uma voltinha. Escuta, Nelson, vamos... Ó, só pra... Antes de começar, essa live, ela tem um tempo de duração. Se ela terminar no meio de uma conversa nossa, eu recomeço. Só pra gente poder encerrar direitinho, tá bom? Tá bom. Então, não te espanta. Vamos começar do princípio, Nelson. Tu, filho de dois pernambucanos, é isso? Tu tem alguma conexão com o Pernambuco? Ou a tua conexão é só com Brasília mesmo e Rio de Janeiro pelo Vasco? Não, nem Vasco, porque o futebol não gosta de jeito nenhum. Mas e o Vasco? É, mas o Vasco é... Sim, foi mais confusão, né? Mais confusão do que qualquer outra coisa. Foi um flamenguista, amigo meu, que falou Ah, quer fazer uma confusão? O Vasco tá disputando o campeonato com o Corinthians. E aí eu tirei a bandeira do Vasco lá em São Paulo. Não acredito, Nelson. Eu só achava que você era vascaíno de verdade. Sempre fui vascaíno, mas nunca gostei de futebol. Aquilo ali foi só pra provocar. Pra quem não sabe... Foi. O Nelson, em 2011, deu uma volta com a Brava lindíssima ali. em Interlagos, antes do Grande Prêmio Brasil. Todo mundo olhando e ele tira de dentro o brasileiro sendo disputado final Corinthians e Vasco. E ele na frente de todos os torcedores. Em São Paulo, ele tira a bandeira do Vasco. Sempre uma provocação. Sim, foi só isso mesmo. Nelson, você era já... Quando você era pequeno assim, já desse tipo, levado assim, não? Eu era opentelho. É, o pior... Era considerado opentelho, é. Quem é que botava juízo na tua cabeça ali? Era teu pai ou era tua mãe? Quem que era mais rígido ali? Não, meu pai sempre foi muito rígido. Mas nós, quando viemos para Brasília, é... Sei lá. Eu aqui fico totalmente solto. Mesmo no tempo de primário, fazia o que queria. Tinha só regra para chegar em casa antes de escurecer. O resto, eu vivia na rua. Tinha escola clássica, escola parque. Então, era uma vida bem... Eu acho que foi muito bom para mim, para você ser independente, né? Independente é uma das coisas que a gente mais vê que você é, inclusive nas opiniões e tudo. Você sempre foi assim, um cara sem medo de nada nem de ninguém, porque é isso que me passa sempre. Você é um cara que eu falo o que penso, não interessa se vai agradar, se não vai agradar. Você era assim sempre quando jovem ou foi ficando? Não. Quando guri. Quando guri, eu era chato, né? Mas eu nunca tive rabo preso, né? Então, eu falo que realmente eu penso que é. E se vai trazer alguma consequência, aí é depois que vai ver. Mas eu realmente falo que sinto a verdade e não me interessa as consequências que vão acontecer. Nelson, bom, a gente vê a história que teu pai queria que você fosse tenista, enfim. Foi assim, você teve uma questão, assim, para chegar para ele e dizer, olha, pai, não quero, quero ser piloto, porque você corria escondido de kart, né? Com o sobrenome da tua mãe. É, o tênis, o tênis eu tenho que falar para você que foi muito bom para mim, porque é uma disciplina, é um esporte. E eu fui para os Estados Unidos, joguei um ano de tênis e tudo. Mas quando eu vim nos Estados Unidos, eu já conversei com meus professores lá e se eu tinha alguma chance de ser alguém. E eles falaram, olha, esquece. Todo esporte, eu vou ser super talentoso, ou então você é médio, né? É médio. É médio, né? Então eu já voltei para o Brasil já com uma ideia que... A única coisa muito boa, que nesse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu tinha uma classe, né, durante todos os dias, chamava Autoshop, que eu aprendi tudo, né? Submecânica, soldar, trabalhar com os motores. Foi ali, é? Foi ali que eu me apaixonei pela mecânica. E quando eu voltei para Brasília, como a gente não podia sair de casa, depois das seis da tarde, meu pai era regra em casa, eu comecei a fazer todos os cursos noturnos, né? No Senai, no Senac. Então, eu comecei com datilografia, que era a coisa que a gente precisava naquela época, datilografia, depois venda no varejo, arrumação de vitrine, cadenação de livro. Olha só! Cada quatro, cinco semanas, seis semanas, eu tinha um curso diferente para sair de casa à noite. E aí eu encontrei os cursos de mecânica também. Aí afinação de motores, mecânica geral, lanternagem de pintura e tudo. Então eu fazia isso tudo à noite. Então foi assim que eu comecei a gostar de carro, de mecânica e de tudo. Foi nessa parte, querendo sair de casa, né? Para ser mais livre. Mas o tênis foi muito importante para mim, porque quando eu comecei a correr de superveio em São Paulo, conheci uma família que me ajudou muito lá. E aí eu mais ou menos fui para o Guarujá, de fim de semana e tudo. E aí comecei a jogar tênis com esse pessoal e tudo. Eles viram que eu jogava muito bem. O pai disse, meu amigo, a família Prado, me ajudou a conseguir os patrocínios para vir para a Europa, correr de forma 3. Então o tênis ajudou nesse ponto. Mas depois disso foi muito engraçado o tênis, foi quando eu cheguei na Fórmula 1, ia jogar tênis com outros pilotos da Fórmula 1 em São Paulo. Aí eu tive aquele primeiro acidente em 79 na Argentina. Não joguei tênis mais. Estraguei os pés, quebrei os dois pés. Um pouquinho mais quebrei. Mas aí depois... Um pouquinho comparado com depois, né? É, mas aí depois a mesma coisa. Eu já estava melhor, tinha ganhado o campeonato em 81 e tudo. Ia fazer o torneio de tênis também dos pilotos e tudo. E aí fui correr na Austrália, pulei do carro que o carro pegou fogo, torci o pé de novo, fiquei mais seis meses sem poder jogar tênis e tudo. E aí, para terminar, quando eu acabei minha carreira, de Fórmula 1, eu fiz uma bela quadra de tênis em casa, com um paredão, com iluminado e tudo. E aí fui para Indianapolis, para lá, quebrei os pés todos, nunca mais joguei tênis. Então, essa história do tênis é... Terminou aí. Não dá nem para bater uma bolinha, assim, fundo de quadra, né? Não, não dá, não. Meus tênis são muito estragados para isso. O Marcelo Correge, que é meu colega, e até um fã absoluto, eu estava conversando com ele, ele falou, pergunta para ele o negócio que ele disse que calça um número em um pé e outro número no outro. Eu falei, gente... É, eu tenho um pé que cresceu na pancada e tenho um pé que encolheu na pancada. Eu tenho um pé 49 e um... 41? Um pé 42 e um pé 39. 39. Então, no tempo que eu era mais duro, eu ficava trocando até sair com os dois pés da loja, trocados. Já pode comprar o sapatinho. É, já dá para comprar o sapatinho. Agora eu acredito, né? Já deu. Essa tua ida para a Inglaterra, e aí depois que você saiu quebrando tudo que é recorde da Fórmula 13 inglesa, inclusive do Jack Stewart, né? Ali você já sabia que você não ia ser médio? Não, eu... Eu, na Fórmula 3, eu vou falar para você, eu vou ser muito sincero, eu sempre consegui fazer meu carro melhor do que todos os outros. Entende? Foi ali que eu descobri o macete de esquentar os pneus. Então, quando os ingleses acordaram, eu ganhei quase... Já estava voando. 14 corridas de 17. Entende? E aí já começaram a me chamar para testar a Fórmula 1 e isso e aquilo. Mas eu realmente não me achava melhor piloto que os outros. Eu achava que eu era muito esperto, fazia o carro melhor e tudo. Mas depois, eu, sabe, sentando com caras bons do meu lado, eu vi que realmente eu... Quer dizer, eu me subestimava, né? Eu não errava, era rápido e tudo. E aí gostava de desafio. Gostava de preparar os carros para no outro ano ganhar. Sabe, eu sempre gostei disso. Sempre gostei de desafio de quando tinha um time que realmente tinha um bom engenheiro. Eu trabalhava junto, como eu trabalhei junto com o Gordon para ganhar o campeonato com o motoforte. Depois eu trabalhei junto com o Gordon. Você desenvolveu muito o carro, né? Com engenheiro, com os motores turbo e tudo. Então, nós começamos dois, três anos atrasado da Ferrari e Renault e ganhamos com o Paul Rocha, com o engenheiro que fazia os motores da BMW. Então, esse é uma coisa que eu gostei muito da minha carreira. que eu não é que eu sentei num carro, o carro era bom, e eu fui lá e ganhei três, quatro, cinco vezes com aquele mesmo carro. Era um trabalho completo, né? Eu ganhei com motor diferente, com três motores diferentes, eu ganhei com um carro, dois de carro diferentes, eu ganhei com pneus diferentes, Michelin, Pirelli e Godia. Então, foi um desenvolvimento muito bom que eu aprendi e eu adorava. Teve anos que eu fiz 47 mil quilômetros dentro do carro de corrida. 40 mil quilômetros em teste e 7 mil quilômetros correndo. Que absurdo! Era assim, sabe? Eu tinha três times que corria. Tinha o time de teste, tinha o time de corrida da Braba, o time de teste da Braba e o time de teste da BMW. Então, eles me davam o calendário durante o ano e eu ficava que nem um zumbi. Eu saí, depois de corrida, eu já corri para o aeroporto para pegar uma conexão, aviso de dormir no outro aeroporto para chegar às 10 horas da manhã na segunda-feira em outra pista, testado com outro, quer dizer, o mesmo time do grupo, mas outro time completamente diferente. Então, isso eu fico muito. E você ficou amigo do Gordon Murray no sentido de ficar... Porque esses caras construíram contigo as tuas conquistas, né? Eram parceiros de trabalho. Você ficou amigão desses caras depois ou era uma coisa só de trabalho mesmo? Tchau, um abraço. Não, eu... Para você ver, eu não vou mais na Fórmula 1 porque eu perdi os dois melhores amigos que eu tinha. Um era o Charlie White, que foi meu mecânico durante sete anos na Braba. Maravilhoso, é. E o outro, o Lauda, que corremos juntos e tudo, viramos amigos e tudo. Os dois faleceram infelizmente e aí, realmente, eu não perdi o interesse. Não sobrou nada para você ali, você acha? Você acha que, assim, foi uma coisa super repentina, né, Nelson? Principalmente o Charlie, né? O Nick, a gente ficava sempre aflito e tal. Eu nunca acreditava que iria porque ele sempre se livrava, né? E ele brincava comigo sempre sobre isso, assim. Mas o Charlie foi um troço muito... E até hoje a Fórmula 1 não se recuperou. Ninguém mais conseguiu ocupar aquilo ali. Ninguém sabe... Eu sei como é que houve, todo um negócio que acontece um em um milhão, né? O que aconteceu com o Charlie. Mas é a vida. Escuta, você tinha... E você tinha quando você chegou... Você tinha ido? Quando você chegou ainda meio molecão, assim, você fala, Pô, esse cara é o cara. Ah, eu... Eu... Sabe, eu... Eu... Meu ídolo sempre foi o cara que fez o carro e ganhou o campeonato com o carro, que era o Jack Brabant. Né? Esse cara, pra mim, era... E eu conheci os filhos dele, corri com os filhos dele lá na Fórmula 3 e tudo. E eu, quando eu chego, ele passava perto lá, eu olhava ele como... Meu Deus! Ah! E aí você conseguiu? Você se aproximou? Você aprendeu alguma coisa com ele? Você teve alguma conversa maior ou...? Não, não. Os tempos eram diferentes. Eu conversei pouco com ele. Mas eu... Eu achava que... Quer dizer, coisa que o Emerson tentou fazer e não conseguiu, mas eu achava que você fazia o time, construiu o carro. Inclusive, eu trabalhei muitos anos com... Não, muitos anos. Dois anos com o Toronac. Toronac era o dono da Hout. E se você sabe que BT é Braban Toronac. Braban Toronac. Porque eles falavam BT, BT44, o BT do Braban era Braban Toronac. Toronac. E o Toronac, eu trabalhei com ele na Fórmula 3. Quer dizer, a gente brigava muito, porque eu modificava muito o carro, ele não gostava, porque ele tinha que vender para todo mundo igual. E tudo. Mas foi um cara que até hoje é vivo e é um cara que até hoje eu tenho muita admiração. O Jaime Brito, que acabou de aparecer aqui, ele não consegue me deixar em paz, porque ele quer falar com você. Ah, não. Fala aqui com ele. Você queria falar. Fala aqui. Dá um oi para ele aqui. Fala. Fala, Nelson. Ô, rapaz. Acabou a gagueira? Se curou. Eu tenho uma pergunta para você aqui. Ele anotou. Ele anotou. Ele anotou. Ele anotou. Ele anotou. Mas a gente vai chegar lá ainda. E aí, como é que você foi parar na Brava? Porque ele te amou. Como é que foi essa história? Ih, cara. Essa história é tão ridícula, cara, que... Tem tempo para falar? Tem. Opa, tem um tempão. Você que vai mandar aí. Numa corrida de Fórmula 2 no Brasil, como a gente era... Era o único jeito de vir as coisas de pé, eu pulei o muro e estava lá no Laranjinha Aranjinha, os carros de Fórmula 2, 3, treinando. E um carro parou. Parou lá. E aí, acabou o treino oficial lá, o treino livre e tudo. E aí, eu desci para ver o carro de perto lá. E quem guiava o carro era o David Pauley. David Pauley guiava o carro. Ele pediu, você consegue empurrar? Porque eu falava inglês. Eu morei nos Estados Unidos. Você consegue empurrar o carro para ter que tentar? E eu peguei mais dois meninos lá, empurramos o carro, subimos, bico de pato, descemos, não mergulho e tudo. E o carro não funcionou. E eu quase morri. Fiquei com câimbra na espera e tanto que eu empurrei esse carro. E aí, chegou o mecânico dele com um Volkswagen, gatou, amarrou o carro. E aí, eu pedi carona, pulei no para-choque traseiro e fui até o box. E aí, pedi amizade. O David Pauley me pediu para escrever em português um anúncio que ele queria botar no Estadão, pedindo patrocínio. O carro dele não tinha patrocínio, não tinha nada. E aí, eu fizemos anúncios juntos. Fomos lá no Estadão, ele pagou e tudo. Conversando, conversando. E eu fiz amizade com os mecânicos, comprei os pneus velhos para correr aqui em Brasília, os pneus usados, a Fórmula 2. E, para contar a história, aqui em Brasília, quando, dois anos depois, teve a corrida de Fórmula 1, eu fui no boxe e que encontrei os mecânicos do David Pauley que trabalhavam na Brada. E eles já tinham um problema sério que o Wilson, a gente pode que guiava, era o Wilson, o Hiltman. O Wilson tinha empenado o pedal de embreagem. Eles tinham as soldas, tudo, mas não tinha o maçarico. E aí, eu peguei, eles levei na oficina para arrumar. para arrumar. Então, aí, já fiquei o fim de semana todo junto com eles, isso aqui, levava para o restaurante, tudo. Fazia aquilo, Cicerone da cidade, tudo. E aí que eu conheci o Gove, conheci o Bernie, conheci o Herb Blesch, que era do time. E que era um parcerão do Charlie, né? Também. É, não, é. E aí, quatro anos depois, eu estava corredido na Inglaterra, de Fórmula 3, ganhei as corridas todas, e aí o Bernie me chamou para correr em Watkins Glen e no Canadá. Eu falei, Glen, eu prefiro não correr porque eu quero fazer a última do campeonato da Inglaterra, mas no Canadá eu corro com vocês. E aí, começou assim. É verdade. E vem cá, eu queria que você contasse aqui uma história que você me contou uma vez num paddock. Eu vou pular um pouco o assunto e depois eu volto para trás. Desse contrato com o Bernie que tinha uma outra assinatura. Não, não, isso foi depois. É, bem mais tarde. Eu só estou dando uma pulada na história e depois eu volto. O primeiro contrato ele virou para mim e falou, você quer correr? Ele falou, quero. Você quer assinar um contrato por três anos? Quero. Aí ele falou, você fala, você lê bem inglês? Eu falei, mais ou menos. Ele falou, então lê e escreve aqui embaixo. Eu li e entendi. Aí eu li e entendi. Aí, depois que eu assinei, ele falou, você vai, você não quer saber quanto é que você vai ganhar? Eu falei, você vai me pagar? Eu vou ganhar ainda. É, eu vou ganhar. Ele falou, eu vou te pagar 50 mil dólares por ano e mais 30% dos price money. Aí eu falei, tá bom. Tá interessante sentar num carro de corrida. Não tá interessante. Se ele te disser, eu vou te pagar uma goiabada e dois amendoim, tá tudo certo. Se ele falar, eu pago essa despesa e eu tava, pra mim, tava satisfeito também. Eu tava já pegando o pôr ele. Aí, esse contrato eu nunca vi. Esse contrato eu nunca vi. Três anos depois, ele queria, porque queria, queria que assinasse o contrato, que ele ia lá. Eu falei, eu nunca tive contrato, eu não vou assinar mais contrato com você. Isso era 86? Não, aí isso já era... Deixa eu ver. Eu assinei o primeiro ano em 78, 89. Eu acho que eu já tinha assinado uma vez. Não, eu já tinha assinado 86, você foi pra Williams, 84. Deve ter sido em 80, foi depois do segundo título, 83, 84? Não, Você já tinha o segundo título? Não, essas datas aqui, eu não sei. Eu só sei que ele, eu só sei que ele, ele queria, porque queria. Eu falei, não adianta assinar, porque você não vai me dar o contrato. Por que que eu vou? Não, mas eu preciso levar pra isso. Pra Barbalat, não era? É, e aí eu assinei o contrato com outro nome. Ele botou, o negócio e levou o contrato assinado. Nem leu. Eu também, eu não ia ter o contrato mesmo, ele não ia dar a chance de eu ter o contrato. E aí ele te cobrou. Aí ele falou, você tem o contrato. Mas ele sempre pagava direitinho, não tinha que ter o problema. Mas aí não teve essa história que ele falou, mas você tem o contrato assinado comigo. Aí você falou, vai lá ver que você assinou a Ayrton Senna, é verdade isso? Sim, é verdade. Que maravilha isso. Escuta, bom, aí, uma pergunta que eu queria te fazer, quando você chegou, antes de ir pra Barbalat, quando você chegou na Fórmula 1, correndo aí de Insign, depois, né, correndo nessas equipes pequenininhas, você em Monza tava correndo quando morreu o Ronnie Pettersson, né? Foi a primeira vez que você se deu, assim, de cara com um acidente, com morte dentro de uma corrida sua? E se foi, o que você pensou? Você chegou a refletir sobre isso ou você falou, não, faz parte do jogo? Olha, eu não sei, eu, até aquele ponto ali, a gente, eu nunca tive um acidente, nunca tinha machucado na dia, a gente não via muito perigo disso, né? Talvez que, talvez por causa disso, porque eu nunca me machuquei com nenhum acidente de carro de corrida, a gente nem pensava nisso, ele bateu, morreu, teve uma complicação na perna, foi um acidente estúpido, foi uma morte estúpida também, a gente achava que, eu não posso nem te falar isso, que se me impressionou ou não me impressionou, sabe? Não passou muito pela tua cabeça, não ficou refletindo sobre isso? Não, não, de jeito nenhum, então, e foi na largada que o Bernie veio falar comigo se eu queria correr no Canadá, e aí, depois da corrida, eu fui lá no hotel dele e acelerou o contrato para os próximos três anos. Logo que eu cheguei na Fórmula 1, o Nicklaude um dia foi tomar um cafezinho comigo lá naquele hotel, você conhece o Santos Tordio, que fica ali do lado, pertinho de Monza, tinha um monte de piloto que ficava lá, não sei até se você não ficou lá, ele foi lá tomar um cafezinho e aí me contou que quando o Ronnie morreu, ele teve que ir lá buscar as roupas, fazer mala e tudo, que para ele foi super dolorido, foi um troço um troço super duro. E aí a chegada para fazer parceria com o Nick, como foi que ele te recebeu e como que era a relação de vocês quando você chegou na equipe? O Nick era muito parecido comigo, cabeça muito forte, mas nada abalava ele com essas coisas. E o meu grande problema que antes de, quando eu cheguei na Fórmula 1, eu nunca tive engenheiro, eu nunca conversei, olha, o carro está desse jeito e o cara ia mexer no carro, eu sempre fiz tudo nos meus carros, eu sabia sobre dinâmica, eu sabia sobre barra, mola, isso, aquilo, eu sempre acertei meus carros, então a minha grande dificuldade era ver como um piloto passava essa informação para o engenheiro. então, em todos os testes, quando eu assinei com o Abraão, todos os testes que ele fazia era o Nick, mas eu estava sempre sentado no pneu esquerdo do carro dianteiro, escutando tudo que ele falava, porque eu queria saber como ele passava a informação para o Godwin. Então, ali, depois de, sei lá, quatro, cinco, seis testes e tudo, eu, quer dizer, fazia quase igual a ele, mas eu fazia até um pouco diferente, porque eu, quando eu conversava com o Godo, eu falava, Godo, o carro está assim, 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 e eu acho que deveria ser feito isso, 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 né, porque eu já tinha uma base muito grande, carro de corrida, carro de corrida, todos são iguais, Fórmula 13, Fórmula 1, não muda nada. como tudo, eu sempre fiz, nunca tive um engenheiro do meu lado, eu sabia tudo, fazer tudo. Então, para você ver uma coisa muito, assim, vou adiantar um pouco, depois ele pode voltar. Claro. Eu, quando assinei com a Willi, e fomos correr no Rio de Janeiro, depois do primeiro treino, tinha um engenheiro que foi trabalhar comigo, que era um argentino. e eu falei para ele, olha, a segunda está curta, a terceira está curta, a quarta, a quinta, a sexta pode deixar, tem que amolecer atrás do carro, porque nós estamos com problema de tração, né, tem que, tem que transferir mais peso para trás, tem que amolecer as bolas atrás, ou talvez cortar o especa, tem que fazer esse cálculo. E eu, comecei com ele, e saí para o segundo, treino, que era o classificatório, né, porque você faz o treino, depois o classificatório, e o carro estava igual. Eu falei, ué, será que, eu não andei com o pneu, será que a pista melhorou tanto, que as marchas ficaram curtas, de novo? Aí, eu desci do carro, entre um, um pneu e outro, eu falei, me diz uma coisa, a pista deve ter melhorado tanto, que as marchas estão ainda curtas. Ele falou, não, eu não concordei com você, eu não encontrei, eu não alonguei as marchas. É, foi aí, acabou aí. Eu falei para o, chamei o, chamei o patrinhado, falei, olha, eu não quero mais trabalhar com engenheiro, eu faço, eu e o mecânico, pode deixar, eu não preciso de engenheiro. Tem um cara que não me obedece, não faz o que eu estou falando, então vai duvidar da minha capacidade, não quero. E aí, ele falou, não, então vou botar o engenheiro, só para anotar as coisas, você continua. E eu ganhei a corrida, praticamente sem engenheiro. E aí, eles botaram o Patrick, o Frank Denner, para trabalhar comigo, e aí foi, meu maravilha, me entendia, isso aqui. Paraíso, era exatamente isso que eu ia te perguntar, e bloqueou. Isso já era depois de sete, de sete, sete anos, oito anos que eu estava na Fórmula 1 já. Deu uma bloqueada aqui, eu não te ouvi o finzinho. Era justamente sobre isso que eu ia te perguntar, se o engenheiro sempre respeitava a tua opinião e fazia o que você queria, né? Não, quer dizer, durante os primeiros sete anos, eu trabalhei com o Godo muito bem. E algumas coisas que eu falava, o Godo falou, não vou fazer isso, porque isso, 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 me convencia, mas eu sabia tudo o que estava acontecendo, no carro. Fala um pouquinho sobre a primeira vitória, sobre Long Beach, 1980. Nossa, Sarah, foi muito bacana. A Long Beach, a gente já usava pneu de classificação. Então, eu me lembro que eu fiz a pole position e quando passou no check flag e virou para a direita, eu consegui fazer blister nos quatro pneus ao mesmo tempo. Então, quando isso acontece é porque o carro está super acertado. É mesmo? É, porque os pneus estão dando uma volta. ao mesmo tempo, claro. O pneu dá uma volta. Então, quando você tem esse desgaste nos quatro pneus, então, quando eu dei a volta, entrei, falei, olha só, olha, os quatro pneus blisteram depois da última curva, né, que eu, já tinha acabado, era a primeira curva da volta seguinte, quer dizer, que eu entrei. é, então, quando eu, largou e eu consegui chegar no fim da reta na frente, porque eu estava correndo contra os motores turbo da Renault e da Ferrari, quando eu fiz a primeira curva na frente, falei, agora acabou, agora o cara não tem chance, era só caprichar e eu mantive o passo para não arriscar muito e depois fui abrindo, fui abrindo e ganhei a corrida fácil. Foi uma vitória muito consciente, né? Foi. Você pensava essa só é a primeira? Ah, eu, 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 eu detestava pista de rua, né, mas o carro estava muito bem acertado e, e aí, quer dizer, estava me sentindo, né? Me sentindo bem dentro do carro. Está certo, você estava, é, você estava seguro. É. Espera aí, só um pouquinho que eu vou, aqui tem um negócio na internet que quando você fala, fica um monte de comentários embaixo, os comentários estão entrando no seu rosto. Lucas, tem como desativar isso? Você tem o Pedrinho, mas eu tenho o Lucas aqui. Acho que agora eu não consigo, se o Pedrinho souber aí, porque daí as, Pedro, vê se o Pedro sabe. Porque os comentários estão na rosto. Você sabe desativar isso aqui? Hã? Ela que faz. Eu que faço? Ela falou que não consegue fazer. Não, eu posso, eu faço, eu desligo e ligo de novo, pode ser? Eu posso, eu posso sentar mais alto também. A gente pode fazer assim. Aí, agora já deu uma melhorada. Não, Pedro, eu acho que se você baixar um pouquinho e deixar o seu pai um pouquinho mais alto, tu já melhora, porque daí os comentários ficam embaixo e não ficam no rosto dele. Quer tirar o livro? Baixa um pouquinho. Tira o livro de baixo. Tira o livro de baixo. Não tem problema, não tem problema. Internet é isso aí. Aí, aí, já deu uma boa melhorada. Boa, boa, obrigada. Agora sim. Daí você falou que você estava se sentindo, estava, estava seguro no carro, né? É. Você gosta de Zandvoort? Pode falar, pode falar. Você gosta de Zandvoort? Eu gostei muito de Zandvoort. Gostei. Gostei. Eu não gostei muito de guiar o McLaren, o M26, o M23. Lá que tinha um volante muito pesado, aquela curva de alta da entrada da reta. Praticamente, eu não tinha força para virar o volante. Então, era uma coisa impressionante. A gente requisitava muito fisicamente. É, o carro era muito, muito duro. O volante, aquela pista, eu sofri muito lá, para correr lá. 81, briga super boa com o Reutemann, né? Os dois, os dois grandes namoradores da Fórmula 1. Até, aliás, estão me perguntando aqui, eu tenho uma das perguntas aqui, quer saber se você está namorando ou não. Tem várias perguntas aqui. Mas, enfim, briga boa de 81. Eu queria que você falasse de Las Vegas. Ué, Las Vegas... Primeiro título, né? Como você fala? É, Las Vegas foi um, foi bem sofrido, porque eu tive um problema das minhas costas, aí eu fui um massagista, isso e aquilo, e eu sofri bastante a corrida toda. Mas, a única coisa que eu precisava era chegar à frente do Reutemann. Então, o que aconteceu. você se... Você se... Pode falar. Ah, eu sempre brigava pelo campeonato, naquela, os ditos mais corridos. Ah, é. Que nem, também, em 83, eu podia ter ganho a corrida fácil, fácil, mas tirei o pé, né? Eu quis ganhar o campeonato 100%, aquele negócio, né? Eu não queria arriscar nada. É difícil isso, tirar o pé? Na era turbo, não, o que você tirava era a potência do motor, Você tirava, você dava menos pressão no turbo, era menos que tirar o pé, você andava no limite, mas sem potência, porque ficava mais fácil de guiar e preservava o motor. Não, mas eu digo mentalmente, assim, você dizer, bom, eu não vou tentar, porque eu vou me preservar para o campeonato. É difícil fazer essa decisão, ou não? No fim do ano, não. No fim do ano, não. Durante o ano, você tem que guiar normal. Aqui, eu tenho várias perguntas sobre 82, aquela vitória que te tiraram em Jacarepaguá, os pontos já eram teus e do queque, enfim, mas estava um monte de gente usando exatamente o mesmo sistema, né? Cara, nem lembro disso, eu tenho o troféu até hoje, para mim, eu ganhei a corrida. Simplesmente. Não teve essa discussão no final para você, para você sair. Tirar a corrida um ano depois, sabe? Um ano depois, isso para mim, eu que venci a corrida, tenho o troféu, ganhei o dinheiro, não devolvi. Ponto final, né? Ponto final, né? Canadá, é a tua pista favorita, favorita, Montreal? não, não, eu ganhei lá quatro vezes, mas... Aconteceu bastante coisa lá no Canadá, né? Importante, vai me falando, eu já estou esquecido. Não, tem aquela vitória de 82, a gente vai conversando ao longo, 84, que você ganhou fazendo bolha no pé, né? queimando o pé por causa do radiador lá na frente. Essa foi uma corrida para quem está assistindo a gente, que o Nelson em 84 estava correndo e o radiador era bem no bico, no pé dele. eles botaram... Não era isso? Não, mas essa não foi... Essa não foi... Em 84? não, não, isso foi antes. Isso foi antes que eu ganhei o campeonato com a... Essa corrida foi em 82, Ah, foi a de 82, então. 82. Foi essa mesma corrida que o Ricardo Paletti morreu na largada? Porque você venceu em 82, o Paletti na largada... Bateu. Bateu, morreu. E aí, em 84, pelo menos eu achei que fosse essa história do radiador. Não, não, foi o desenvolvimento de 82 que o carro esquentava muito. e a BMW vinha enchendo o saco da Brabany e isso e aquilo. E botaram aquele radiador na frente sem testar para a corrida. E o radiador esquentou toda a parte do carro, eram 72 voltas e aí foi queimando meu pé. Só que o segundo lugar era o Patrese com o motor Ford. Porque ele estava usando o motor Ford e eu estava usando o motor BMW. Eu falei, vai queimar o pé, mas eu não paro para esse filho. Filha da puta, mas nem a pau. E aí, eu fui aguentando a dor, fui aguentando a dor, fui aguentando a dor, depois não sentia mais, quer dizer, sentia, mas não ligava mais. gritava um pouco na reta e tudo, mas queimou o pé inteirinho. Fez bolha nos cinco dedos e fez uma bolha enorme no pé. E aí, eu sofri metade do ano com isso. Que horror! Aqui tem também, tem 91, você ganhou o grande prêmio do Canadá em cima do em cima do Mansell. O Mansell diminuiu para estar ganhando a 50. Para dar tchau. Para dar tchau para a torcida, diminuiu e apagou o carro. Apagou o motor. E aí, você passou... É o próprio dele, né? É o próprio dele. E aí, você passou acenando para ele. Não deu tchau para ele. Deu? Deu tchauzinho. Que maravilha. Vem cá, aquela ultrapassagem ontológica sua em cima do Senna, na Hungria, fala um pouco como foi aquela ultrapassagem. O Nick chegou a dizer que você fez como se fosse dar um... Que a dificuldade, o absurdo era tanto, é como se fosse dar um looping com um 747. Era um negócio inacreditável. Foi o Stuart que falou isso. Não foi o Nick? Não, foi o Stuart. Porque o Nick era o cara de piloto. Ali é o seguinte, eu estava liderando a corrida, fizemos um pit stop muito lento, e aí o Senna foi liberar a corrida. como o Galvão falava, e ele não entende porra nenhuma de automobilismo, ele falava que eu tinha um motor mais forte. Mas naquela época existia uma técnica muito... Ih, congelou. É? Vamos de novo, vai de novo. Naquela época existia uma técnica... Naquela época existia uma técnica. como você consegue ultrapassar um carro na sua frente com o mesmo carro. Vamos dizer, você tem que entrar na reta exatamente aos 30 metros atrás. Quando você entra na reta, você entra no vácuo do cara. Então você acelera atrás do carro. Quando você vai bater no carro da frente, você sai. E você tem essa diferença de velocidade e você passa o carro. Não é que você tenha mais motor. Porque o Galvão você vê assistente e diz, olha, ele tem muito mais motor, vai passar. Não é nada disso. Você não tinha. Você entra no vácuo. Entra no vácuo. Todas as ultrapassadas. Você passava o Manso e Monza depois. Tudo. Você entra no vácuo, cria velocidade, sai do vácuo e passa. Mas aí, o que aconteceu? Eu estava liderando, fiz o pit stop, fiquei para trás, fui chegando nele. Meu carro era mais controlado. Eu estava naquela época com a suspensão ativa. E aí, eu cheguei para ver ele, fui para sair pela direita e ele me espremeu na parte suja da pista. E aí, o carro, o pneu ficou muito sujo, eu escorreguei, ele deu o troco e passei. Mas eu já havia determinado que eu ia passar pelo mesmo jeito e se ele me espremesse, eu ia jogar ele na arquibancada. Eu já estava com os tupins já acesos. E aí, quando eu vim, ele saiu para a direita, aí eu falei, vou passar pela parte limpa. Passei pela parte limpa e aí deu para frear lá dentro, controlar e fazer a corrida normal e vencer a corrida. mas se ele se ele deixasse eu passar pela direita e chegasse de novo, aí eu joguei lá na arquibancada. Aí a porca torceu o rabo. É. Chega uma hora que você não... Assim, uma hora que você simplesmente... Eu vou falar aqui num bom português e feio, mas já que nós estamos livres aqui conversando, você liga o foda-se, fala azar, eu não interesso a consequência, eu quero e não vou deixar. Tem uma hora que você não pensa mais em consequência? Não, não é consequência, mas a gente tem que fazer as coisas bem feitas, vamos dizer, eu conheço muito de cartas. Então, você emparelhar com o cara e dar roda com roda, você dá e não tem problema. Entende? Você não pode entrar uma roda na outra, mas dá de chapada. Você pode ver que a mesma coisa aconteceu quando eu passei aí foi em 87 que eu passei o Mâncio em Monza, eu aparelei com ele, ele chegou para o meu lado, ele chegou para o meu lado, eu já já me acei dar nele, ele tirou, ou então ele não me viu, não sei. Você acha que esse limite mudou pelo que você vê de Fórmula 1 da tua época para hoje? Os carros hoje estão num dia mais fácil, mas isso é coisa da asa, de você recolher a asa e andar 15 quilômetros mais rápido, da reta, para ultrapassar o cara da frente, acho que perdeu muita graça isso. Hoje, está certo que pode ser que o carro consiga chegar muito perto, que perde um pouco de aerodinâmica, mas é ridículo isso de você vir atrás, arrer a asa e passar de passagem, então onde é que vai a habilidade de entrar no vácuo, de aproveitar tudo isso? Não tem, eu acho que, sei lá, a graça de tudo era essa, de você programar, olhar, entrar na reta na hora certa atrás do carro, entrar no vácuo, pegar mais velocidade, sair, tudo, hoje não tem mais isso, eu acho que perdeu para o piloto, perdeu muito isso, sabe? Tem, e na época que você pilotava, tinha um cara, algum cara que você admirava, assim, você dizia, esse cara é muito bom? Olha, logo no início, eu tive o Villeneuve que andava de lado, tudo que é jeito, isso, sabe? eu acho que ele não foi campeão porque teve um acidente que morreu, isso, mas era realmente um cara que a gente admirava de ver ele guiar, apesar que a Ferrari naquela época não estava na melhor fase, e graças a Deus, porque o tempo que eu guiei lá, a Ferrari sempre estava andando atrás da gente. falar nisso, a Ferrari, você chegou a negociar com o Ferrari uma volta depois de 91, 92, por aí? Não. Não? Nunca chegou a conversar com ele? Não, nunca, nunca teve isso, não. E você tinha como muitos pilotos hoje em dia falam o sonho de pilotar uma Ferrari ou não? Se vestir aí? Não, não, é o contrário, você, qualquer lugar que você fosse lá que ganhasse, a Ferrari ganhou, a Ferrari ganhou com o Alboreto, a Ferrari ganhou, tudo, no meu caso era o Piquet ganhou com a Braba, então era muito mais gratificante ganhar campeonato, ganhar corrida, e eu ganhei quatro Grand Prix na Itália, então tinha o pessoal que gostava da Ferrari, tinha o pessoal que gostava do Piquet, então raramente eu entrei, entrava no restaurante e pagava uma conta, sempre na Itália tive um, assim, o povo italiano gostava muito do autorumblíquo, e lógico que muitos torciam pela Ferrari, mas muitos torciam contra a Ferrari também. Ganhar em Monza tem gosto diferente, você acha? Ah, ganhar em qualquer lugar que você ganha é bom, se ganhou realmente, não alguém quebrar a sua frente e você ganhou a mão, se ganhou realmente, em qualquer lugar é bom. Qual foi a mais, a tua corrida mais brigada, mais, assim, suada, mais difícil, a que você terminou e falou, pô, essa aí, eu dei tudo que eu sabia e... Eu acho que a 82 no Canadá, com o pé pegando fogo, eu acho que foi a minha superação. Ali, realmente, eu falava, eu vou ganhar e acabou. porque o Patrese, quando ele guiou o... em 81, ele veio testar o... ele veio testar a Braba e o Paul Ricard, e aí, falou todo jornalista, o Papá Malati queria um italiano, isso e aquilo. E aí, ele guiou o carro e falou, a que é uma xímia, vinteve o campeonato de Costa Bundo com Costa Baca. E aí, eu falei, esse cara vai entender o macaco que ele arrumou na vida dele. vai engolir cada palavra. É. E aí, quando nós fomos correr já no Brasil, ele já veio com o motor Ford. Enquanto o motor BMW não resolvesse todos os problemas, ele ia correr de Ford. Aí ele conseguiu, por muita sorte, ganhar a Mônaco, né? E depois nós fomos para o Canadá. E aí, ele era o segundo, eu era a primeira e a segunda. Eu ia muito mesmo, parar no box, porque o meu pezinho estava queimando. Não, parar nunca. Poderia queimar até o calcanhar todo, ou queimar o calcanhar, não, queimar até a canela toda, que eu não parava de jeito nenhum. E você não se deu com o Patrícia do início ao fim, ou não? Ou era só uma questão de pista mesmo? Não é que ele sentou no carro, no tubo, né? Eu vim de ser o campeonato em 83, eu fiz quase 70 pontos, ele fez 12, né? E tudo bem, ele era italiano mais rápido, ele foi campeão mundial de kart e tudo, mas teve que sentar no colo aqui. Nelson, conta um pouquinho da tua relação, as pessoas perguntam muito da tua relação com o Mansell e dentro, né, da Williams, uma equipe inglesa com um piloto inglês, os caras tinham preferência mesmo, eles facilitavam as coisas para ele? Olha, o primeiro ano, eu dei muito azar, porque eu, por duas corridas, eu estava liderando, o motor quebrou e o meu campeonato foi praticamente embora aí, né? Mas eu era bem mais rápido que ele, eu acertava os carros todos, eu fazia tudo e os caras estão, não estava assim 100% do meu lado, porque eu, eu assinei um contrato bem rápido, 18 itens, duas páginas com o Frank, com o Frank Williams e o Frank Williams, coitado, teve o problema dele, logo no início. Mas aí, em 87, o que aconteceu? Eu tive um acidente em Imola, perdi a profundidade da visão. Mas é isso que eu ia te perguntar, você bateu lá na tamburelo e aí você perdeu a noção de profundidade para sempre? Não, eu perdi, eu, inclusive, eu demorei umas duas, três semanas para entender o que estava acontecendo comigo. É difícil você ver uma, você ter a visão nítida e não saber o que está acontecendo. Até voar de helicóptero, voar meu helicóptero, eu senti as coisas muito estranhas. E aí, eu fui fazer os exames da aeronáutica lá na Itália. E era, não tinha nada, como se fala, era tudo manual, os exames. Não tinha nada de ressonância magnética, nada desse tipo. não tinha nada de essas coisas, como é que se fala? Digitais. Digitais, era tudo analógico, era tudo, é. E o cara ficou impressionado. Ele falou, você ainda está guiando? Eu falei, não, eu fui testar e eu, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a olhar as placas para frear. Eu nunca olhei as placas, você olha a curva. E eu comecei a olhar as placas para frear. Então, se você quer saber, o meu automobilismo acabou ali, em Ímola. Olha. E aí, eu fui melhorando durante o ano, mas o que aconteceu? Eu seguia o Manson nas corridas. Eu seguia o carro da frente. Seguia o carro da frente era muito fácil. Eu tinha a referência do carro da frente. Então, nas corridas, eu seguia o carro dele. Toda vez que eu podia, eu estava ali. Ele já podia, eu chegava em segundo. Quando ele parava, com a razão, eu ganhava. E eu fui melhorando, 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 fui melhorando, mas nunca fui o piloto que eu fui. Então, por isso que eu fui para o melhor contrato, por isso que eu fui para a Lopes, por isso que eu deixei a Willian. Porque eu fui, o que que é? Fui ganhar dinheiro de tudo que eu fiz no passado. Só isso. O automobilismo para mim acabou na corrida de Ímola. E você se deu conta disso, Nelson? Que duro isso. por isso que no meio do ano. Na hora sim ou foi depois? Não, isso que eu estou falando. Eu passei as duas ou três semanas tentando entender o que que estava me prejudicando tanto. Sabe? E aí, mas eu ia falar isso para alguém? Não ia, porque eu ia parar de correr ali. E ainda ganhou o campeonato em 87. E ainda ganhou o campeonato. E fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando. Você pode ver que toda vez que eu tinha o... Vem a corrida de Bonza, que eu tenho o Bansio na minha frente, para mim, eu segui o carro da frente e passar o carro era fácil. O duro mesmo era... E para mim era mais fácil. Era mais fácil passar numa curva de baixo nele do que passar numa freada. Então, você pode ver as corridas depois foram assim, aconteceram assim. E aí, depois eu fui para o dinheiro. Acabou, fui para a Lodos que me pagou a fortuna. Aí, na Lodos não fiz nada porque o carro era uma bosta. O chassi muito ruim, né? Era motor Honda, né? O chassi torcia de tudo que é jeito, sabe? Eu fui para lá, para a fábrica quando o Caruso estava de férias e fiz todos os testes que o Gótus fazia nos carros, nos bravos, que eu sabia como é que fazia. O chassi torcia tudo. Torcia as pessoas dianteiras, traseiras, o chassi torcia. Torcia tudo. O carro era um lixo. E não adianta... Eu fui fazer um teste e falei, bota as bolas mais duras que tinha. Botou, bota as bolas e operar o meu tempo. Não tinha acerto que fazia o carro virar marrado. E aí, era enrolação. Né? Daí, a Willis foi muito... E depois eu fui para a Benetton que foi muito bom que já estava melhor, mas nunca foi o Nelson no ano passado. Aí eu, ali eu acendi o contrato por pontos. Ainda cheguei terceiro no campeonato. foi um grande erro. E teve aquela vitória linda com o Pupo em segundo, né? Isso, lá no Japão. Roberto Pupo Morena, amigaço teu, né? Nossa, é criança aqui. Cria minha. E até hoje vocês continuam. A gente logo vê quando a gente conversa com ele. Ele tem bem o teu jeito. Tem um jeito parecido com o seu. me fala um pouquinho, assim, tem muita gente perguntando da suspensão ativada. Eu queria que você falasse um pouco mais de como foi desenvolver essas inovações e qual delas você tem mais orgulho de ter desenvolvido. Não, eu... Não, a suspensão ativa a Lotus já teve, né? E depois a Willis resolveu fazer. O que é boa a suspensão ativa para vocês entenderem? O carro em curva de baixa ele está muito mole, ele tem uma tração impressionante porque ele transfere. Nas curvas de alta ele está rígido, duro, é o que você quer para manter a aerodinâmica perfeita. E outra coisa, na reta ele levanta a frente. Então, ele tira um pouco do arrasto do carro da asa traseira. Ele levanta, que ele levante dois centímetros na frente, né? O carro, o ar passa baixo por baixo, você tem menos arrasto no carro, o carro é mais rápido na reta. Então, você consegue administrar muito melhor o acerto do carro com a suspensão ativa. Então, você tem uma suspensão mole em curva de baixo, transfere para os lados, transfere para trás. Você tem uma suspensão dura na escuba de alta para a dinâmica manter a dinâmica. e você tem essa na reta, essa maneira de levantar o carro na frente e o carro andar mais. Então, é só fazer ela funcionar a corrida inteira, né? Porque ela tinha vazamento, tinha isso, aquilo. Foi uma briga e confiar, né? Nelson, eu vou recomeçar a live porque ela termina agora. Eu recomeço e pede para o Pedrinho entrar de novo para a gente continuar aqui. eu não vou te segurar muito mais tempo, não. Voltamos! Deu, oi? Deu. Tá bom. Tá jóia. E aí, você estava falando da suspensão ativa e tal. Do jeito que você fala, para mim, me parece, daí me parece um carro mais fácil e mais gostoso de guiar ou não? É mais rápido, né? Não tem jeito. O carro é mais rápido. Você tem o carro melhor que ele. Mas o Mansa eu não entendia como de guiar com a suspensão ativa? Não, não é que eu não entendia. Ele não queria desenvolver. Então, eu fiz força, desenvolvi ela. Quando chegou em Bonsa, eu ganhei. E aí, eles não deixaram mais eu correr com a suspensão ativa. Eles falaram que não tinha peça para os dois carros, ia ficar... Ia ficar... Desigual. Desigual, isso e aquilo e cortaram o meu barato. Vá que ódio, Nelson. E tu conseguiu te segurar ou te soltou os cachorros? Eu assinei o contrato com a Lottis. Consegui o contrato com a Lottis. Com a Lottis. É. E aquela história, essa... Enfim, você me contou umas histórias aí que acabam... As pessoas todas comentam muito dessa guerra psicológica com o Mansa de sacanear o máximo possível. Eu fiz de tudo para ele bater em mim. Eu fiz de tudo para ele dar na minha cara. Eu fiz de tudo. Eu falava de cada barbaridade que eu falava. Cada confusão que eu fiz lá. Mas... O que você falava para ele? Diz uma barbaridade média aí que você possa contar. Como ele consegue ver como ele é tão feio. Coisas assim do baixo nível. Do baixo clero. Conscientemente. É verdade. Você roubava o papel higiênico até quando você sabia que ele ia entrar e se tirava. Ele fingiu que estava com dor de barriga de arreia no México. Aí entrava no banheiro. Saia do banheiro. Entrava no banheiro. Saia do banheiro. Aí o homem foi lá e tirou o papel do banheiro para ver o que que... Era tudo fingimento. Ele gostava de se fazer de vítima. Gostava de vítima. Gostava de vítima drama. Você precisa ver a última vez que ele veio aqui que nós fizemos o comercial do Ford Fusion. Ah, a propaganda. Puta. O que eu me diverti com ele, cara. Primeiro que os caras queriam me pagar naquele tempo o dólar está um em seis, um em sete. Eles queriam pagar 150 mil dólares para fazer. Foi maneiro. eu quero um milhão de reais. Não, não pode. O Johnny Manso já assinou. Eu falei, então acabou. Eu não quero. Eu não preciso, cara. Minha vida está ganha aqui. Eu não preciso fazer nada disso. E aí os caras se convenceram para pagar um milhão de reais. Ele falou, monstro, numa das condições, você não vai falar para o Manso. Quanto você ganhou? Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei com ele, cara, soube que você assinou por 150 mil dólares para vir de lá da puta que pariu até o Brasil, cara. Os caras me pagaram cinco vezes mais. É a primeira coisa que eu fiz. Até hoje. Ele te odeia hoje, não. E aí, você não sabe. Ele queria tudo, né? Ele queria o carro preto e o macacão preto porque ele ficava mais magro, né? Eu falei, eu não tenho problema. Eu fico com o macacão branco mesmo. Aí ele queria isso, queria aquilo. E aí, na... Ele é burro para caralho porque os carros, se o ar-condicionado você perde seis, sete cavalos desses carros, né? Então eu andava com os ar-condicionados. Isso, 40 gramas de ar-condicionado. Eu andava desligado e dava pau nele, né? E aí ele... O que que ele fez? Ele... Celular? Ele na... Ele cortava caminho lá no circuito, né? Ele cortou o caminho a primeira vez. Eu ganhei a primeira bateria, ele cortou na segunda. Ai, peraí que congelou. A primeira bateria e na segunda? Aí na segunda ele cortava o caminho. Cortou o caminho. Eu ganhei a primeira, a segunda ele ganhou. Na terceira, eu esperei para a última volta. Na última curva, dele uma chapuletada na traseira dele. Aí, chegamos no boxe, você perdeu de novo, né? Não acredito. Eu sacaneava em tudo que ele... Olha que viagem. Olhou a chintinha dele. Cara, Tão pesadelo até hoje na vida dele. Ele deve ter... Ele deve ser um calo, calo, inflamado no pé dele. Nelson. Vem cá, isso que estava rosnando aí é um cachorrinho ou é o teu celular? Ah! Está no colo aqui. É a luz. Ai, que amor. Essa daí que você falou que cuida de você agora? Essa aqui é a minha parceira. Ai, que amor. E aí vocês acabaram com os carros da propaganda, não? Putz, nós destruímos muitos carros. Não, destruímos muitos carros. Quando eles falaram que eu vou fazer três cuidas real, eu falei, mas quantos carros você tem aqui? Porque não vai ficar um carro inteiro. Não, não pode deixar que nós temos carros suficientes. Eu falei, então, eu topo qualquer um brilho. isso, Nelson. Putz, foi o lançamento do Fusion. Nem sei que ano que foi. Foi agora. Foi o quê? Sete anos? Oito? É, ou menos, cinco anos. Cinco. Ou seja, não amadureceu nesse aspecto. Mas de jeito nenhum. Eu boto, eu boto, pega o motoboy até hoje quando eu estou de moto pequena. Vão estar de motoca. É. Motoboy. tudo. O capacete mostra quem você é? Não, Eu ia desistir só de olhar e dizer, tá bom, vai você, porque eu já sei quem você é. Já sei que eu vou perder mesmo. Vem cá, duas perguntas que eu tenho que saber se é verdade ou mentira do você com o Mastro. Teve pó de mico no macacão do Mastro? Não. Não, pó de mico não. Mas ele tratava o pessoal mal da, do, cafeteria, né, que fazia, fazia café, chá lá no motorhome e tudo. Sim. Então, então a, a, eu não vou nem falar o nome da pessoa, mas ela vinha com chá, o chá daqui, eu não tomava chá, eu tomava qualquer comendo chá. Aí ela vinha com chá e eu tirava um melecão oitão do chá dele. Toda vez. Isso é história verdade. Que nojo, não acredito. Não ameaçou, muito nojo, eu imaginava. Outra pessoa fez pipi embaixo do carro dele e disse que era vazamento. Não, 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 não. Isso aí, isso aí, isso aí foi na largada de 1980, a segunda largada eu estava dentro do carro, o Charlie Aoi estava lá e aí eu falei para o Charlie, Charlie, está vazando combustível. Porque eu não aguentava na largada lá e eu fiz xixi lá e quando eu tinha os furos do cinto de segurança, dos parafusos, a água, o xixi desce, né? Aí eu falei para o Charlie, Charlie, cara, estava vazando combustível aqui, aí ele viu pingando debaixo do carro, foi lá e cheirou, falou filha da porra. Ah, não acredito. Isso aí foi com o Charlie Aoi. O Nick era, o Nick Lado era também desse gênero de fazer, não ter pena assim, na brincadeira, né? Aliás, você dessa geração aí, eu vou te dizer, hein? Ache, Maria, esses guris de agora não têm ideia do que vocês eram. Não, eu do jeito... Pode falar, fala aí. do jeito que o quê? Do jeito que eu era penteiro, quando eu era menino, o resto da vida sempre tinha uma coisa boa para fazer. Ninguém te botava limite, a Inácia, a Inácia te botava limite? Ah, pelo contrário, e dar essa só, adulava, gente. Passava a mão na cabeça, né? É. Que barbaridade, né? Aqui, eu ia te perguntar o seguinte, dobradinha brasileira em Jacarepaguá, você com a bandeira do Brasil, primeiro você, Ayrton II. Tinha essa coisa de orgulho de ser brasileiro, de orgulho de estar com o Brasil lá em cima, você pensava nisso? Eu, naquela corrida, eu até tentei virar mais rápido, mas eu estraguei meu carro na classificação, né? Então, aí tu fez a pole position, a vontade que eu tinha era matar ele, só isso, né? Mas você via nele? Passei e foi embora. Talento ou não? Ah, lógico, né? Ele é talentoso. Ele não dava conta de acertar carro, não dava conta de... Tinha que ter um parceiro bom para fazer um carro bom para ele. Você vê, quando ele pegou o Willis, ele estava sozinho lá, ele estava desesperado, ele perdeu os primeiros dois currinhos, estava desesperado lá, rasgando o cu. O Mansell copiava os seus... É verdade isso, que você fazia um acerto diferente para testar todo errado para o Mansell copiar e na hora da corrida você arrumava tudo do jeitinho que você queria e o Mansell ficava com o acerto todo errado? Não. Eu, no fim do ano, eu não adiantava muito fazer muita coisa porque eu já não era quem eu era. Entendeu? Problema da visão e tudo. Então, é... Mas eu... Muita coisa eu escondia para mim, botava na última hora, muita coisa que eu testava que via que funcionou, eu tirava e deixava para a hora da corrida, sabe? Você pode ver que na Hungria, a diferença do meu carro do Mansell era estúpido, eu sumia dele. Mas por quê? que eu descobri que você não podia usar o diferencial muito travado lá. Então, o que é que eu fiz? Eu... Porque o diferencial não é uma coisa que você muda de uma hora para a outra. Então, eu botei o diferencial solto no carro reserva, né? E aí, no domingo de manhã, eu falei, não, eu não vou correr com esse carro aqui, não vou correr com esse carro. E pronto. Mas sumi, né? Até os caras descobrirem isso. Já tinha. Fazer isso dentro de um time é a coisa mais difícil que tem. Você tem que ter um pouco de malícia e malandragem, né? Me conta por quê? Porque é difícil, todo mundo sabe o que estava acontecendo. Então, eu tinha que botar um carro diferente do outro para, na última hora, ir para o outro carro. E, exato, além de essa última hora, agora me lembrou daquela entrada tua antes do Mansell. O Mansell errou, saiu, tinha que trocar os pneus. Já está rindo, né? Tinha que trocar os pneus e você entrou antes dele. O Patrick Head quase quebrou aquela planilha dele no chão. Mas é diferente. Você estava com o carro dele? Aí, eu tinha dois rádios. Eu tinha dois rádios. Eu tinha o meu rádio orelha esquerda e orelha direita. Então, eu sabia tudo que estava acontecendo com ele. Só que eu eu tinha decidido para os pneus errados. E ele tinha decidido para os meus melhores. Entende? Então, eu falei ou eu troco agora, entro na frente dele, pego os pneus dele, então eu estou ferrado. E foi o que eu fiz. Eu sabia que ele ia entrar e eu treinei primeiro que ele troquei os pneus e saíram. Aí ganhei a corrida. E o Patrick quase te matou ou não? Patrick Head? Depois da corrida, depois da corrida, acabou. Daquela corrida, ganhou, você vai embora. Não fala com ninguém. Nada te afetava? Não tinha nenhum cara que falasse com você que realmente te afetasse? Não. Mas você conseguia ter essa independência de cabeça emocional de tipo... Ah, eu acho que isso é a característica que eu era assim. Lógico que eu ficava preocupado. eu queria não ter tido um acidente de Ímero. Eu queria ter feito quatro, cinco anos na Willian. Eu queria ter ganhado o campeonato muito mais vezes. Podia ter ganhado muito mais vezes e tudo. Mas eu vi que tive acidente, tive problema. Não sabia se ia voltar, se ficar 100% e nunca voltei a 100%. Então, foi a minha história. A Índia também mudou a sua vida, aquele acidente lá. Mudou em outro sentido. Era outra realidade, mas mudou também. Não, não é isso. Eu comecei a trabalhar. Porque antes eu não trabalhava, eu me divertia. Parei de correr e comecei a trabalhar. E aí eu vi, comecei a ver as dificuldades que era você implantar uma coisa nova, você pedir licença, ter licenças, isso, aquilo. O Brasil era uma burocracia e te falo o seguinte, se eu não tivesse quebrado meus pés, eu tinha desistido e tinha voltado a correr de qualquer coisa. Esporte cá, isso, aquilo. Então, porque eu tinha quebrado meus pés e eu vi que aí não tinha jeito nenhum de correr, isso, aquilo, aí eu mantive minha cabeça e fui trabalhar e fiz a fibra que eu fiz, que é uma maravilha hoje. Isso foi totalmente inovador na América Latina, né? Disso, né? É, eu te falo o seguinte, eu não implantei um produto, eu implantei no Brasil uma cultura totalmente diferente. Entende? a gente estava vendendo uma cultura. A gente está falando da empresa do Nelson de traquear caminhões, né, Nelson? E aí, começou com isso, começou a traquear caminhão, depois começou toda a parte de segurança, toda a parte de segurança contra roubo, e depois começou toda a parte da telemetria que você sabe como é que o motorista dirige, você sabe como é que você vai ganhar mais dinheiro, você faz o caminhão mais econômico. Te dá prazer isso também? Ah, é um, você quando vê, encontra um um cliente que está comigo há 25 anos, encontra numa feira e me abraça e ele fala pô, você mudou o nosso mercado. Você, você, você deu, deu vontade de a gente ter dois, três, quatro mil caminhões. Por quê? Porque a gente consegue controlar o motorista melhor do que o funcionário dentro da empresa. Então, isso é uma coisa muito gratificante. E isso, você viu, nós temos um time de 300 pessoas na Autotrack, eu tenho oito diretores que estão comigo há mais de 22, 23 anos, que foram primeiro emprego deles, primeiro emprego depois que eles foram formados e hoje são pessoas que criaram Autotrack, quer dizer, eu tive a cabeça de formatar, de fazer e tudo, mas eu nunca fui uma pessoa tecnológica, então, eu aprendi com eles, eles que tiveram as ideias de fazer as coisas e tudo, foi crescendo dessa maneira. eu às vezes queria uma coisa e eles botavam isso para funcionar, entende? Então, isso foi muito bacana, Entende? A Autotrack hoje, para mim, foi dez vezes mais do que eu consegui na Fórmula 1. É mesmo? Em que sentido, Nelson? De orgulho? Você precisa vir aqui visitar a gente, ver o que é. Tem que ir. É verdade. É uma coisa fantástica. Que bacana. E você tem já filho seu aí junto de você nessa Autotrack ou não? Não, eu tenho um sobrinho meu que trabalha junto comigo, é um dos diretores. Eu acho que os filhos foram para o lado do autobilismo, né? No final, com certeza, eles vão tomar conta disso depois. Vamos voltar um pouquinho para a Fórmula 1. Eu vou te dizer assim, daí você me diz a primeira palavra que te vem na cabeça sobre esses caras, tá? Mansa. Idiota. Briatore. Bandido. André do César. Cara, esse era um menino bravo, valente, mas era louco, né? É louco, então. O Eliseu Salazar. Coitado. Foi eu. Foi uma briga boa. O Eliseu Salazar, para quem está assistindo a gente, não sabe, levou, foi de mão aberta ou foi de mão fechada? O quê? Como é que foi a pancada no Eliseu? Ah, no Eliseu, eu dei com, 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 eu dei no capacete, ele está de capacete. No capacete. Doeu? A minha mão, não. Ele deve ter ouvido um pancadão lá dentro. Explica o que você bateu nele. Ah, simplesmente, eu, eu, eu estava liderando uma corrida na Alemanha com o Modo Turbo em 82, né? Fui dar uma volta em cima dele, passei ele, freiei ele e me bateu por trás. Entendeu? É uma loucura. Agora, vou contar o mais interessante. Dez anos depois, a BMW, num jantar que eu fui para a BMW, eles falaram, olha, aquilo que foi a melhor coisa aconteceu para a BMW. Eu falei, mas por quê, cara? Porque o motor já tinha caído uma série de pistão e não dava mais duas voltas. Não dava mais duas voltas. E ia acabar ali. E ia acabar ali. E o motor. E explodiu o motor depois de duas voltas. Está vendo? Daí você falou para o Salazar depois, não, cara, calma. Eu só fiz isso por causa do motor que explodiu. Não tem nada a ver com você. Nick Lauda. Ah, cara, esse foi o meu professor. Charlie Whiting. Ah, um bom companheiro, sabe? Ele foi uma peça importante na minha vida. Butsen. Ah, eu tive pouco contato com Butsen. Fomos amigos não muito próximo. É, eu achei que você tinha algum contato maior. Tá. Seguindo, eu vou te fazer umas perguntas que o pessoal aqui pediu para te fazer. Você me disse se você está cansado, Nelson, se você estiver cansado. Não, tudo bem. É? Não, vai, filho. Não, antes disso, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você vê muita diferença no estilo de pilotagem, no estilo de... no estilo de pilotagem do Pedrinho e do Nelson? Do Nelsinho? Olha, eu acho que o Nelsinho tem suas qualidades, foi bastante rápido quando ele corria, aquilo ganhou, ganhou na Inglaterra, quer dizer, eu estava junto com ele lá, ganhou na Inglaterra, isso, aquilo. mas o o o Nelsinho, ele ele demorou a a como se fala? A madurecer? Não, a porque qual é a hora que você tem mais nervoso na corrida? É na largada. E o Nelsinho era para ganhar a Fórmula 3 que nem nós ganhamos há 25 anos. Era para ganhar tudo, sem problema, ele errou muito nas largadas porque ele era muito nervoso. E o Briatore não facilitava a vida dele também, né? Não, não, não estou falando da Fórmula 1, não, estou falando da Fórmula 3. Na Fórmula 1, na Fórmula 1 ele fez tudo certo, ali o Briatore que foi bandido mesmo e foi bom ter que botar ele para fora. Ali é outra história. O Pedrinho? O Pedro não, o Pedro é mais consciente, larga melhor. Agora, o Pedro teve uma coisa que não aconteceu. Eu não fui para fora com ele lá fazer o time nosso, melhorar o carro e tudo. Ele ficou mais sozinho, eu estava mais cansado, estava mais dedicado ao tutrack, então, não proporcionei isso tanto para o Pedro. Ele sofreu acho que isso é bom também para ele no sentido de amadurecer, de ser mais... É bom agora, ele está muito centrado e passou dois anos totalmente sozinho lá, então, ele está... Eu encontro ele a ver. Está conseguindo as coisas por ele mesmo, isso aqui, isso é muito bom. Eu encontro ele, ele é super educado, super querido, sempre, encontro ele na rua às vezes, está indo comprar salada, eu falei, pô, não dá nem para fazer alguma salada em casa, ele disse, não, 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 não. Vem cá, e a neta? Que tal? Oh, eu tenho três, eu tenho neta de 22 anos de idade, eu tenho neta de 22 anos de idade. Eu tenho penela, piquenica, pequenininha. A Penela está lá graça aqui, eu ando com ela de cego para lá e para cá, você gosta, né, Nelson, se der para ter os filhos tudo junto com você, você preferia, não, morando junto? Como é que é? Você gosta de ter a filharada perto, não, assim? Olha, eu vou te falar para você, essa quarentena aqui está sendo muito engraçada, né? Eu tenho passado mais tempo aqui e tudo, nós temos comido muito almoço, jantar junto, isso e aquilo, isso é muito, muito, muito bom. O Nelson passou também dez dias aqui, depois voltou para São Paulo, só a Júlia que está fora, e o Geraldinho também, que está na casa dele aqui, mas o resto aqui está, a farra está boa. Está bom, né, de ter gente, a turma embaixo, né? É. Embaixo da Zinha. aqui, o Edivaluz pergunta se as sequelas do acidente na Índia te impediram de realizar algum sonho. Você já respondeu isso mais ou menos, né? Não, eu, 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 sonho de, de, eu acho que a única coisa, sequela que tem da Índia que eu poderia estar hoje fazendo é jogando tênis também. Só isso. fora isso, fora isso, eu, quando acho uma rua assim, com meio fio assim, eu ando, ninguém vê que eu estou, que eu sou bem capena, não. Não gana direitinho. Eu, honestamente, eu não, não noto muito, mas, enfim. Aqui, você, você ainda é um grande acertador de carros? Quer dizer, você ouve os seus casos, você sabe direitinho o que tem que mudar, o que tem que acertar. A gente todo dia aprende uma coisa diferente. Eu tenho, hoje mesmo, saí num posto 356 e ele estava com os pneus novinhos, mas escorregava na chuva, para um lado e para o outro, não sabia o que era. Aí eu fui ver os pneus, eram novos, mas tinham quase oito anos de fabricados. aí eu botei quatro pneus novos e o carro ficou uma maravilha. Então, todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Não, mas você sacou o que era o pneu. Tem que ser curioso e gostar do que faz para toda hora que você aprende uma coisa nova. Você acha que hoje em dia, o Veto é um cara que é teu fã, ele é um cara que também presta muito atenção na mecânica dos carros, é uma coisa que a gente não vê muito mais nesses pilotos hoje. E, ao mesmo tempo, os pilotos dizem que o carro é muito eletrônico, então não adianta a gente saber muita coisa. Você concorda com isso ou você acha que o quanto mais o cara souber de mecânica, tipo, é essencial para ele ser um grande piloto? Olha, não há dúvida que quanto mais você souber, alguma coisinha vai te ajudar. No meu tempo eu ajudava 80%. Hoje, talvez, eu ajude 5%. Sabe? Então, hoje em dia você pode pegar qualquer menino com grande talento e botar no Fórmula 1, se for um talento ele não precisa saber de nada. Ele não precisa nem saber que o carro tem quatro rodas. Bota até o volante e ele vai lá e tem isso. você acha? Hã? Você acha? Mas é verdade. É verdade. Você vê você vê o Verstappen novo como é que ele era. Eu já te pensava ele agora. E aí? Hã? Pode me falar. Era isso que eu queria saber. É, você vê o Verstappen novo como ele era e sentou no carro e sabe? Ganhou corrida sem nenhum problema. Entende? Sem experiência. que experiência que ele tinha de corrida? Ele quase não correu. Entende? Então é isso que eu estou falando. Hoje em dia a eletrônica é uma coisa muito mais fácil. O que você teria feito diferente na carreira se você tivesse começado hoje? Perguntou Jorge. Nada. Talvez não ter classificado que o meu a minha pancada em Imbra foi o pneu que estourou. Mas não faria nada diferente. Absolutamente. Eu acho que... Schumi ou Hamilton? Pergunta um um dos nossos aqui. Quem você acha que é o... Schumi ou Hamilton? Schumacher ou Hamilton? Quem que é o melhor? Difícil, viu? Eu acho que os dois são fantásticos, né? Porque eu não tenho o que falar. Schumacher foi da minha época, no enfimzinho da minha época, ele começou, né? Hoje em dia... Eu acho que na minha época o Schumacher talvez ia guiar melhor do que o Hamilton. Eu acho que o Hamilton, naqueles carros de antigamente, sem direção hidráulica, pesado, isso, aquilo, ele é meio franzino para eu... Eu vou falar isso porque eu sofri muito no início, né? E eu era atleta, jogava tênis, sabe? E eu não era fácil guiar os carros do passado. Hoje em dia os carros têm direção hidráulica, tem os câmbios que não... Sabe? a parte física você... Você... Eu quando fui andar a primeira vez, eu fui andar no Rio, que era anti-horário, era anti-horário, era anti-horário, porque todas as pessoas eram horários, né? Era anti-horário e tinha aquela curva longa depois, né? Meu pescoço só faltinha que sair e cair fora do carro com os carruazes, eu tive que botar uma barra, botar uma barra de ferro aqui para segurar meu capacete porque a cabeça cair fora. Você malhou depois para isso, não? Nossa, eu vi a televisão, eu vi a televisão deitado durante duas, três horas, deitado, sem travesseiro, com o pescoço no ar. De um lado e do outro. Era assim, uma hora para um lado, uma hora para o outro, uma hora para o lado, uma hora para o outro. Passava uma hora com o pescoço duro, fazendo exercícios dos pescoços. O Ike está perguntando o desenvolvimento da Benetton e o sucesso após o 91, não tinha como você ficar? Benetton? É. Olha, eu já estava de saco cheio, eu queria parar de qualquer jeito. Já tinha dado o que tinha que dar, né? É, você já perde o gosto, você já não vai com prazer, sabe? já está na hora de parar mesmo. Essa decisão é uma decisão difícil, né? Ou não? Não é não. Não? Não é não. Não. Manfredini, quer saber qual que você considera o seu ponto forte e o seu ponto fraco na época? Você sabe que eu tinha um engenheiro na Alfa Romeo que chamava Manfredini, italiano. Manfredini, é de Nova, é de Modena. Eu, três anos atrás, eu fui lá visitar ele, saí para jantar e tudo. Muito bacana. Ele era, e ele, eu trabalhei com ele só em 79, mas aí criou uma amizade enorme com ele. Marcou, foi muito bom. E aí, esqueceu da pergunta, qual que você considera o seu ponto forte ou o seu ponto fraco na Fórmula 1? ponto forte, ponto fraco? Olha, eu... Eu acho que eu gostava mais de acertar carro, de guiar, né? e o ponto fraco é que eu não era europeu, eu era brasileiro e queria voltar para casa. Ah, é? A saudade de voltar para casa era muito grande. Louco, de saudade de casa. O Patrick Head uma vez me contou uma história sua muito engraçada, que no Grande Prêmio de Mônaco você aparecia antes do treino livre, lá no boxe, e aí você no mesmo dia apareceu cada hora com uma namorada, no mesmo dia, de manhã com uma de tarde, com outra mais tarde, com outra assim, essa aqui é minha namorada, essa aqui é minha namorada. E ele ficou preocupadíssimo se você ia render bem, no entanto, você rendeu muito bem na pista. Verdade ou mentira essa história aí? Mentira dele. Mentira, cabeluda. Mentira. Não era assim também, não. E aí, para encerrar aqui, qual foi... Cadê ela? Ah, por que que... Então, essa pergunta é uma boa pergunta para eu fazer, inclusive para você, não só para quem está nos assistindo. Por que que você dá tão pouca entrevista? Os fãs querem te ouvir mais. Eu acho que... Eu estou ficando velho, eu esqueço as coisas. Não. Sabe o que que é? É engraçado, eu tenho a convicção que no Brasil, quanto menos você aparecer, melhor você vive. Nelson, uma bandeja apareceu, não tem mais jeito. É, mas... Você sabe o que que me convenceu fazer esse live aqui? porque era... Porque era... Era o... O... O Instagram... O Instagram do Pedro. Porque eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tem nada. E eu não queria olhar a sua cara de óculos assim. Ah, tirei. Pronto. Tirei. Tirei. Como você é, Nelson. Tô brincando, pô botar. Tô brincando. Não consigo te enxergar mais. É, é. Nelson, você sabe quando eu te conheci, eu não te conheci, né, antes eu só tinha visto você na TV, lia e tal. Eu tinha medo, né, olhar e falar, não, Nelson. Não, não, não quero nem chegar perto, não quero. Aí, eu não sei se você lembra disso, a gente pegou um avião junto e aí você estava, eu, o corredor, você. E aí, eu comentei com o Jean, falei, pô, eu tô com uma dor de cabeça e você ouviu, você falou, você quer uma Nesaldina? Eu tenho aqui. E aí, você me deu a Nesaldina, eu falei, ó, tá vendo? Tá vendo que bonzinho? É, Nesaldina sempre tô até hoje. Eu te admiro, gosto muito de você, pessoalmente, profissionalmente, pessoalmente, e queria te agradecer mil vezes por ter me concedido essa entrevista. Quando eu falei no Instagram que eu ia entrevistar você, choveu de elogios, eu não acredito, você vai falar com ele, não sei o que, as pessoas ficaram super contentes, e eu mais ainda. Muito obrigada, eu tava com saudade de você. É, vamos, é, vamos, qualquer dia que eu, que tiver corrido aqui no Brasil, vamos ver se vocês dão a passada aqui, ou em Brasília, que vocês vão ver o autotrack, que maravilha que é. Eu vou ver, eu quero ver. Coisa tecnológica de verdade. É uma coisa... Tá vendo? E você fica nessa coisa de não saber entrar no Instagram, você tem autotrack, é muito mais complicado. É, mas aí é mídia, eu não gosto de mídia social, não gosto dessas coisas, eu sou... Eu entendo. Eu entendo. Então tá um beijo... Hoje o dia mudou muito, né? O povo quer aparecer, né? Hoje mudou muito. Você não trabalha com isso e ganha com isso. É. Mas é verdade, é verdade. Ficou diferente mesmo. É. Ficou tudo muito diferente. Às vezes você perde, perde de ver o que está acontecendo em volta de você, porque você fica com a cabeça baixa ali no Instagram, olhando a vida dos outros. Um beijo bem grande pra você, Pedrinho. Obrigado, você também. Dá um chute na bunda do... Do... Pra deixar isso, que eu faço todo dia. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.